Bom, a gente já vem treinando desde o dia 5 de janeiro, né, então a equipe já está mais do que preparada já, né, agora os últimos detalhes para a viagem, é a base da Sub-17 do ano passado, né, campeã brasileira, né, e tem um resquício, as meninas Sub-20 também foram campeãs, elas já se conhecem, elas já treinam juntas há anos, né, então em termos de grupo, acho que a gente está bem preparado e bem unido também. 90% do time que jogou na Copa Ceabergs é o time que vai jogar a estreia do Campeonato Brasileiro ali, né, contra o Corinthians, né, talvez tenha algumas mudanças agora nesse jogo, contra a Ferroviária também vai ter algumas mudanças e nessa primeira fase vai ter bastante mudanças, assim, né, então vai ser meninas que vão vir do Profi para o 20 e do 17 para o 20, então vai ser meninas que já se conhecem, né, então vai ser um time muito intenso nesse campeonato. Bom, acho que todo mundo quer estar aqui, né, eu já estou há sete anos no clube, esse ano a gente teve a oportunidade, eu e a comissão nova ali, a gente teve a oportunidade de comandar esse grupo, né, então a expectativa é que seja a melhor possível para o ano todo, principalmente para esse brasileiro, né, que a gente consiga se classificar e se classificar bem, e principalmente jogar bem, né, tudo que a gente botou em prática lá do dia 5 de janeiro até agora, né, e vamos ver o que o grupo vai apresentar na estreia, né. É uma preparação muito boa, né, a gente está treinando muito, então é uma preparação muito boa para o Sub-20, como eu, eu estou muito feliz de estar participando no Campeonato Sub-20 agora brasileiro, e a gente está treinando muito e está se dedicando muito para a gente poder chegar no campeonato e fazer um bom campeonato. Ah, e a gente está se comunicando, assim, muito bem, e as meninas novas, elas chegam, perguntam o que é para fazer e tal, e a gente faz direitinho, como o Elvis pede. A minha expectativa está, eu estou muito ansiosa para esse campeonato, porque com apenas 16 anos, jogando Sub-20, eu fico muito feliz e que eu possa, que eu possa dar o meu máximo nos jogos, que a minha equipe vá muito bem no campeonato, que a gente possa fazer uma ótima estreia. Vamos seguir em frente, que dá bastante tempo para ganhar esse campeonato. 1, 2, 3. Tchau, tchau.